2 mil policiais estão neste momento em 10 comunidades da Zona Oeste, uma região muito disputada por traficantes e milicianos. Vamos chamar Jefferson Monteiro, que está acompanhando desde cedo. Tem outras informações para a gente. Jefferson, bom dia. Essa operação de hoje é especificamente para quê? Olha, Ana Paula, bom dia para você e para todos. Bom, segundo o governo do Estado, essa ação de hoje é para recuperar a segurança e reconectar serviços nessas regiões, nesses territórios. A operação começou hoje, não tem prazo para terminar. Cerca de 2 mil policiais, entre policiais civis e militares, vão atuar em 10 comunidades de outros pontos de bairros da Zona Oeste do Rio. Os agentes vão usar drones para reconhecimento facial, além de helicópteros e também vários veículos blindados. Concessionárias de energia, de água, de luz, além de operadoras de telefone e de internet, também estão participando dessa operação. Isso porque em muitos desses lugares, segundo as investigações, bandidos exploram serviços, obrigam os moradores e comerciantes a pagar taxas e usar negócios ilícitos do crime. A ação está concentrada em áreas que sofrem, a gente sabe, acompanha sempre aqui no Bom Dia Brasil também, com a disputa entre traficantes e milicianos. Durante a operação, a polícia também vai tentar cumprir mandados de prisão que estejam em aberto. Até agora, um carro usado por bandidos que estavam em fuga dessa operação foi recuperado, inclusive dentro desse carro que foi encontrado na linha amarela. Os policiais encontraram três granadas, os bandidos conseguiram fugir, mas até agora seis suspeitos foram presos. Operação em andamento, repito, que não tem prazo para terminar.